Eu tenho certeza que você está deixando de economizar dinheiro na hora de comprar a peça para o seu veículo. Como assim? Se você está aqui é porque você já recebeu algum conteúdo meu de forma orgânica ou de forma paga com algumas caixinhas de perguntas eu respondendo qual é a peça de um carro que também dá em outro carro. Como isso funciona? Eu vou direto ao ponto com você, mas antes preciso só me apresentar. Sou Iago Leite e sou proprietário de Autopeça. Eu já cheguei a abrir 4 Autopeças em 4 anos de maneira consecutiva. Eu tenho 27 anos e trabalho dentro desse segmento desde os meus 12 anos de idade como quando comecei a ajudar meu tio em uma oficina mecânica. E nunca fui de acordo com alguns ganhos desonestos dentro desse segmento. E um deles é vender a peça de um carro para outro carro aumentando o valor sendo que é a mesma peça. Eu não estou falando de adaptações, é a mesma peça. Eu não estou falando de arranjos, é a mesma peça e nem de você perder a sua garantia. Como é que funciona? Gente, as montadoras para elas não saem barato toda vez que lançar um carro novo lançar peças novas para esse carro. Como, por exemplo, a gente tem o Fiat Pulse, o Fiat Fastback, que foram carros lançados com menos de 3 anos. A maioria desses carros saíram com peças de Uno, de Palio e de Strada. Carros que já estão aí atuando há vários anos. E isso pode estar acontecendo com o seu modelo de carro, independente do ano. Se você tem qualquer modelo, eu vou repetir, qualquer modelo, eu provo para você, se você comprar essas aulas por apenas R$97,00, que o seu carro tem peças de outro carro e você pode economizar na hora de falar. Se você chegar em uma autopeça com um Amarok e pedir a guarnição da bomba de combustível, o cara vai lhe dar um preço. Se você chegar na mesma autopeça e pedir a guarnição da bomba de combustível do Gol, o preço é outro. E isso se aplica para sensores, principalmente, sensor de temperatura, a galera que tem Alda, a galera que tem Volkswagen, a galera que tem Fiat, que tem Ford, que tem GM, tem Peugeot, independente da montadora. É só você aprender a comprar a peça pela referência, que você vai economizar até 70%. Iago, é complexo o curso? Qual é a duração, gente? São poucas aulas onde eu vou direto ao ponto, direto ao ponto, ensinando você a economizar todas as vezes que você for comprar peça para o seu veículo, para o veículo da sua sogra, para o veículo da sua esposa, da sua namorada, do seu cunhado. Eu quero que você aprenda a comprar a peça pela referência. E isso vai facilitar também até a sua busca por peça. Porque quando você for procurar uma peça e não achar, com a referência vai ficar muito mais fácil de você achar essa peça e diminuir erros até no mercado livre. Eu espero que você seja o nosso aluno. Eu espero você na plataforma por apenas R$ 97. Tchau. 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 Tchau.